Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre válvulas de balanceamento em sistemas de circulação de água quente. O DDS-CAD vem com uma biblioteca de produtos dos maiores fabricantes do mercado, incluindo válvulas de balanceamento em sistemas de circulação de água quente. Nesse vídeo eu vou inserir válvulas no modelo, vou calcular e apresentar os resultados no modelo e em relatório. Aproveite! A inserção de válvulas no DDS-CAD é muito simples. Para isso, nós vamos até a função válvula e encontramos um segmento de tubo. Quando ele está em destaque, eu clico com o botão esquerdo e a válvula é inserida. Para abrir a base de dados, nós clicamos nos três pontos. Aqui nós encontramos válvulas distribuídas por fabricantes, como Danfoss, Honeywell, Ovendrop e Heimeyer. Nesse caso, a válvula que eu estou selecionada é da subcategoria Controle, Hidrocontrol, VTR-IT. Nesse exemplo, porém, eu já tenho um sistema completo de água potável, que inclui água fria e água quente em circulação no meu sistema, incluindo diversas válvulas de balanceamento. Agora, eu vou calcular esse sistema. Então, eu vou até a função Building e na aba Potable Water, ou água potável, vou selecionar esse sistema e clicar no botão Calculate. Vou clicar em Calcular novamente e vou até o Medium, ou grupo PWHC, que é o meu grupo do sistema de circulação. Eu vou arrastar aqui à minha direita, onde estão as informações que nós vamos analisar. Primeiro, aqui no cálculo, ele mostra que eu tenho seis válvulas de balanceamento. Ele me mostra na coluna Worst Path qual é o pior caminho. Se eu selecionar, por exemplo, aqui, essa válvula, Aquastrom T+, onde a gente está vendo aqui o pior caminho, eu posso clicar com o botão direito do mouse e posso aproximar, para a gente ver aqui qual é esse segmento. Em seguida, através do pior caminho, nós encontramos na coluna de pressão variável qual é a maior pressão, que justamente é desse segmento. Na coluna P-Valve, ou pressão da válvula, é onde ocorre o balanceamento da pressão nas válvulas, para que na coluna P-TOT, que é a pressão total, a gente encontre esse valor totalmente balanceado. O balanceamento no DDS-CAD pode ocorrer de duas formas diferentes, e nós vamos encontrar isso na coluna Valve Setting, ou ajuste da válvula. Nessas válvulas Aquastrom, o balanceamento é feito através do KV mínimo e máximo. Então, o valor de ajuste aqui é o mesmo valor de temperatura que a gente encontra aqui na coluna de temperatura da válvula. Já para as válvulas de balanceamento Hidrocontrol, o que está sendo levado em consideração, a base aqui do balanceamento é a temperatura. Então, no ajuste nós encontramos aqui este valor. Quando o ajuste está abaixo ou acima do limite, o DDS-CAD nos informa como aqui está a informação de que o KV é muito baixo. Esses erros também são encontrados na aba Issues, ou Problemas, que a gente consegue abrir quando o diálogo está fechado. Como a gente já analisou essa informação, eu vou ignorar essa mensagem. Por fim, como a gente está vendo aqui esse texto, nós podemos inserir a informação no modelo sobre o ajuste da válvula. Então, eu vou pegar aqui uma válvula que eu havia inserido, vou selecionar, vou até a função PowerText, vou selecionar essa configuração de válvula e eu consigo inserir informações como o ajuste da válvula à temperatura, o KV e a pressão da válvula em hectopascal. Todas essas informações também estão disponíveis em relatórios e em português. Então, nós vamos até Building e onde nós realizamos o cálculo, nós temos aqui o botão Relatórios e vou selecionar o relatório de pressão diferencial. Nós vemos aqui nesse relatório as mesmas informações que nós analisamos no cálculo, incluindo a pressão variável, a pressão de válvula, o valor KV e o ajuste das válvulas. Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre o DDS-CAD? Deixe seu comentário e a gente entra em contato com você. Até mais!